Prepare-se para a maior de todas as concentrações de fé e milagres com a presença especial do Bispo João Leite. Nós determinamos a bênção, Senhor. A água não só cura, mas ela cura por dentro. Traga uma garrafa com água para o tratamento espiritual. Dia 25 de junho, às 10 horas da manhã, no Senado do Maior.